É o DJ Alianta, o Seca no beat, porra 157, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Piranha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o crime ostenta Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o crime ostenta Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o crime ostenta Mandelão, favelão, onde as puta vai no chão Mandelão, favelão, onde as puta vai no chão Senta pros menor, que tá de peça na mão Senta pros menor, que tá de peça na mão Senta pra ele, que tá de peça na mão Senta pro MC Tom, que tá de peça na mão Mandelão, favela, onde as puta vêm no chão Mandelão, favela, onde as puta vêm no chão É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra 157, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Iranha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o crime ostentação Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o crime ostentação Mandelão, favelão, onde as putas vai no chão Senta pros menor, que tá de peça na mão Senta pra ali, que tá de peça na mão Senta pro MC tu, que tá de peça na mão Mandelão, favelão, onde as putas vai no chão Mandelão, favelão, onde as putas vai no chão